Música Vedi, vedi che sembra un altro paio di casacche Un paio di casacche No, 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 rosse Sembra un altro paio di casacche rosse Eh, sì, sì Sì, sì, sì Un paio pure a favore del pezzinino No, 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 no A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Conrad E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está, está, está. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.